O amor é um bichinho que roi, roi, roi Se eu fosse uma pedra, uma estátua no jardim Eu não tinha coração e não sofreria assim Mas eu sou de carne e osso, tenho um coração pulsando E o amor é um bichinho, vai acabar me matando E o amor é um bichinho, vai acabar me matando E o amor é um bichinho, vai acabar me matando